Fala pessoal da Classifica Arros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando na venda agora na nossa loja Este aqui é um HB20 Sense 2022 Um popular bem econômico, completo, seguro Vou mostrar todos os detalhes pra você Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo, na rua Carolina Florens por 410 O nosso telefone pra você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E bom, essa aqui é a oportunidade perfeita pra você sair de carro novinho 2022 Pois aceitamos seu veículo na troca, fazemos financiamento Então, só acessar o nosso site ou então ligar em nossa loja Fazer uma negociação pra você sair de carro novinho Bom, essa versão Sense ela é equipada com motor 1.0 Flex de 80 cavalos Rodas de ferro com calotas, aro 14 Carro na cor prata, puxado um pouco pro dourado, muito bonito Dá uma valorizada no design deste veículo Bom, na parte interna temos bancos em couro, imitações de costura em branco por toda a lateral Bancos com ajustes de altura, inclinação e longitudinal Vidros dianteiros elétricos Direção elétrica com volante multifuncional Temos comandos de som pelo volante Tem conexão bluetooth O som, olha aqui, é um som MP3 original Com conexão bluetooth, podendo aqui atender ligações Vem também controle de tração e estabilidade Airbags frontais e laterais de série Vem também com câmbio manual de 5 velocidades Com engates perfeitos A Hyundai acertou muito nos engates desse carro Ar-condicionado, entrada USB e tomada 12V No centro do veículo vem o compartimento Dois porta-copos e outro compartimento ali Para os passageiros da parte de trás E olha aqui, banco traseiro com encosto de cabeça nos três assentos Cinto de três pontas também nos três assentos Isofix para cadeirinhas de criança Túnel central rebaixado, traz mais conforto para os ocupantes E o HB20 tem um bom espaço interno Olha aqui na porta traseira Os vidros na manivela Tudo muito bem acabado Olha aqui, porta-malas de 300 litros Também vem com bom espaço interno Comparado aos seus concorrentes O step ficando aqui na parte de baixo Você pode conferir mais fotos com detalhes No nosso site acessando classificarros.com.br Lá você consegue ter acesso As fotos do porta-malas Do step, da parte interna, da parte externa Do motor Também conferir mais informações Sobre esse veículo Conferir o preço Então não perca essa chance não, viu? Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br Então, essa é Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos